Ei, ei, ei Aniversadores Sistema da risada vendo o povo se fuder Um bom fase aéreo pra você Não vivo pro dinheiro sobreviver Ladies and gentlemen, please stand by Bem, fazer o que? É o que tá tendo? Então é isso mesmo Sério? Que? É isso É isso mesmo? Tá bom Além daquelas viagens, meu bem de sobra eu meto louco Pra quem paga em dólar em nota de um real devolvo o troco Coisário não pirata igual catarse A dirita distribui ostentação Só que não vive aquela vida a conta nos dedos Frustrações leais, depressões urbanas Meu sonho não realizado após levantar da cama Não veste o orçamento estrutural do seu lazer Multa além das estações pra descumprir do seu dever Repletir, estar, provável, sucesso Como não ser eu se nunca tive acesso Até agora tudo apareceu sem nexo Além da complexidade de um vocabulário estético Essa dor é flex, tem, pro tipo anipamente arranha o céu Triplex de assuntos não coerentes Vocabulário de ideias consignadas Desdobre juros pra pagar com a língua o mais fiel dos pecados Ser a viagem, além da minha auto-interpretação Aprender mais do que sinal de não sobra o troco do pão Seja louco com postura, quer dizer foco na ideia Ritmo e poesia nos quatro cantos da terra Por mais que seja redondo, universal sintonia Que eu respiro na atmosfera Hoje é nostalgia, trono de hit e de merda Não quero passar a essência, melhor que contar mentira E ser cobrado igual dívida, abstinência Do dinheiro ou falta de inteligência Eu pensei pra caralho Mas tem que ser forçado né mano, direto Provação de atribui Provação de atribuí Provação de atribui Provação de atribui